Música Meu nome é Adriana Lima Vocês estão olhando o que é o backstage de uma campanha tão importante assim para o nosso Brasil Eu vim para São Paulo especialmente para a campanha da Fórum E é um prazer estar aqui trabalhando com o Gui, com a Marta maravilhosa que fez uma coleção lindíssima Estou muito feliz Música Antes de eu ser modelo eu já conhecia a Fórum E sempre fui fã, zona, de todas as campanhas que eles fizeram Para mim, aqui no Brasil, é uma das minhas marcas favoritas Música Está muito linda toda a coleção, assim, está bem tropical Tem muitas cores vibrantes, muitas cores fortes Um dos vestidos que eu estava fotografando hoje Você olhar de perto bem colorido, nos tons assim, vermelho, laranja É muito lindo o trabalho Você já foi aí, já deu uma olhada de como é o set da luz Gente, aqui tem mais de 50 pessoas aqui Só para uma campanha, é muita coisa, muita gente Música São duas horas para maquiagem e cabelo Que esse é o resultado que vocês estão vendo Uma maquiagem assim, um pouco, um pouco, um olho um pouquinho marcado assim Com a boca apagada, entendeu, para o verão Música O melhor para me encontrar é no Twitter Se você quer saber mais ou menos, entendeu, onde é que eu estou O que é que eu estou fazendo, vai lá no Twitter E eu tenho também o meu Facebook Você pode ver fotos dos meus últimos trabalhos Algumas coisas sobre backstage Algumas coisas assim, né, que é a Adriana Lima Música Gostar de você, do que você é Não é você tentar ser outra pessoa Ou querer se abraçar Se se curta do jeito que você é Você gostando de si mesma Isso demonstra confidência E a coisa mais linda, mais sexy que existe no mundo É uma mulher Que se sente bem na sua própria pele Que é a mulher que é única Por que você é única? Porque você se ama Porque você gosta de si Das suas imperfeições Principalmente imperfeições Mas tudo Então, sendo única É a coisa mais sensual que existe Para mim Música 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 Música